Estamos de volta com o Vale Urgente. Bom, aqui essa obra aí que ele mostrou pra gente, foi no Pousada do Vale, começou há quatro anos atrás. A gente falava que, pô, mas nunca vai terminar isso. Fui com o Djalma lá, com a sacolinha nos pés e... Não, é por causa da chuva. Não, é por causa da unha encravada. Não, é o olho de peixe do engenheiro que tá doendo. Não, isso aí é o problema do pneu da máquina que tá na careca, foi trocar e foram, pá. Mas aí, quando foi se aproximando agora do pleito eleitoral, aí nós perguntamos, ô, mas agora é porque a gente faz devagar, mas a gente faz bem feito. Muito bem. A casca fica bem feita, mas ali não ficou. A polícia militar perseguiu ontem um motorista. Esse motorista estava dirigindo um carro roubado pela rodovia Nino Máximo, em Jacareí. O carro havia sido roubado no dia anterior em São José dos Campos. A dupla, esse é o carro, né? A dupla ocupava o veículo. Não obedeceu o sinal de parada dado pela polícia. Aí começou a perseguição. E se estendeu por vários bairros de Jacareí. Cinematográfica. Até que o pneu dianteiro estourou. E o carro não conseguiu fazer a curva. Um dos indivíduos mora em São José dos Campos. Tinha que ser o lambão daqui, né? O outro já é de Jacareí. Estão fazendo um intercâmbio agora? Eles foram reconhecidos como autores do roubo e levados até o terceiro DP. Foram autuados em flagrante. E nesse momento, estão comendo... Ou já comeram, né? Só eu que amostar, né? E nesse momento eles estão comendo, ou seja, já comeram a comida que a gente paga para eles. Brasil! Brasil! E deve ser ruim, porque eles vivem reclamando que a comida lá é ruim. A gente comia aqui também, né? Era ruim, de homem. Você lembra, não? Quando você entrou aqui tinha, não? Não, né? Você lembra, o... Tavinho? Lembra? Eu lembro que nessa época era o MacGyver. Ele colocava meio prato de carne e uma colher de arroz. Pelo que eu sei, a nutricionista fala que é o contrário. Meio de salada, uma colher de arroz, uma colher de feijão e tal, né? Tem que ter verde no prato. Ele fazia o contrário. Meio carne, menos carboidrato. Proteína a valer. E era gostoso, não era ruim, não. É a mesma. A prefeitura de São José dos Campos concluiu uma obra de cerca de 4 quilômetros de ciclovia e pista para pedestre na região sul. É uma notícia boa, né? A obra começa perto da Rua Lira, do Jardim Satélite, seguindo até a Avenida Ouro Fino, também na região sul, né? Só que aí já é próximo do bosque, essa Ouro Fino. Bosque dos Eucaliptos. O investimento foi de 88... Só 88 mil reais? Oitocentos e oitenta e oito mil. É, não mudou muita coisa, não. Na nova faixa para bicicletas e também pista de caminhada. O representante da Sociedade Amigos de Bairro, lá do Bosque dos Ipês, o Nelson Alves de Oliveira, vai falar aqui das obras para a gente. Tomara que não seja candidato também, né? Pois não. A gente acredita que o investimento na Academia do Ar Livre, pista de caminhada, é investimento na saúde. Está economizando nos postinhos de saúde, nas UBS, nos pontos de socorro, gera qualidade de vida. A gente da Zona Sul tem muito o que comemorar, porque essa Zona Sul ganhou muito na qualidade de vida. Tanto na área do transporte, quanto na área da saúde, também na área do social. A gente viu a duplicação do viaduto, quanta qualidade de vida numerou para quem usa o transporte aqui na região sul. É verdade, tem muita gente pedalando ali, né, galera? Cuidando da saúde, né? Você viu quanta gente pedalando? Parabéns. Está na hora da gente ir embora. O nosso lema é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, com o Falando Nisso, e a gente volta amanhã. Ficou. 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 Tchau, tchau.